Olá turma, bom dia, beleza? Aliás, boa madrugada, é madrugada aqui. Já tentei a... Fiz descontrole de novo, tava claro, agora tá escuro. É isso aí galera, eu vesti a camisa contrário, pra tá aqui sufocando aqui, mas enfim, bom... Vamos que vamos. Cheguei ontem do trabalho, aí olhei pro nada, olhei pro outro, eu tenho que gravar vídeo pro canal. Aí fiquei, aí assisti os vídeos, algumas coisas, minhas inspirações, cara, pra eu gravar um vídeo. Aí eu falei assim, eu não posso, vai ser com essa cara de sono, cansado. Pra gravar pra turma. Porque parece que a gente, parece que eu ia jogar... O vídeo fora. Como que eu ia jogar o vídeo fora? Fazer de qualquer jeito. Mas não é essa a minha intenção. Fazer as coisas de qualquer jeito aqui pra vocês, porque... É o meu trabalho, eu sou artista, sou youtuber. A gente trabalha... Fora. A gente rala... Pra pagar as contas, pra poupar, mexer no nosso sonho, mexer no nosso trabalho também. Então a princípio a gente precisa trabalhar... Fora. Carteira assinada. Mas você já parou pra pensar que você pode trabalhar pra você também? Tem o seu CNPJ? Tem a sua microempresa? É só entrar em contato com o MEI. Esse é brai, né? Esse é brai. Esse é brai. Pesquisa aí no Google MEI. Você pode ter o seu CNPJ de restaurante, bar, manicure, CNPJ artístico. Daí você não vai precisar se matar fora pra conquistar o seu sonho. Pra realizar... Aliás, conquistar seus objetivos e realizar seus sonhos. Sim. Eu quero muito crescer. Você quer crescer. Aí a gente tá trabalhando fora. Chega em casa. Comece a trabalhar pra gente. Ou você que é dona de casa. Vai trabalhar em casa. Quer pegar a vassoura. Pega um negócio. Faz uma coisa. Faz outra. Não descansa. Não relaxa. Fica com a cabeça a meio. Vai dormir tarde. Não consegue descansar a mente. Aí levanta no outro dia. Pra ir pro trabalho cedo. Foi que você descansou. Foi que você viveu. Foi que você aprendeu. Quando você chegou em casa com sua família. Com seus filhos. O que foi que você viveu com seus filhos. Com seu filho. O que foi que você se perguntou. Ele como é que foi. A escola. Ele veio e brincou. E tudo. Ai, que momento ocupado. O papai tá ocupado. Tem mãe que é pai. E tem pai que é mãe. Entendeu? Então. É isso, gente. O que foi que eu... A lição que eu tive ontem. Quando eu cheguei em casa. Não. Eu vou tomando banho. Olhei bem a cabeça. Relaxei bem no banho. Frio. Quer dizer. Era bom que fosse filho. Com esse calor. Tá quente. Nada mais frio. Olhei a cabeça. Foi. Foi. Sentei aqui na frente do celular. Assisti. Assisti televisão. Assisti Faustão. Assisti. Porque eu não perco Faustão. Eu perdi Faustão. Preocupado mesmo. Parece que minha televisão fica ligada. Não vai ficar ligada. Vou ligar aqui no tirador. Talvez isso fica melhor. E é isso. E... Eu falei assim. Não. Vou dar uma relaxada, cara. Como eu sempre acordo mesmo, né? De madrugada. Viro praste isso. Não consigo descansar direto, meu pai. Vou acordar mais que no outro dia. É a primeira folga. Aí. Já vivo. Eu levanto o meu. Aí vou gravar um vídeo. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer algumas anotações. Agora eu falo. Não dá pra ficar com o ventilador. desligado mesmo. Fazer isso aí, cara. Aprenda, tá? Aprenda. Cuida da sua saúde. Tanto física, psíquica, mental e espiritual. Tá? Cuida da sua saúde. Tinha em casa. Tem as coisas pra fazer? Tem. Mas não seja. Tô, tô lá. E se desgraçar fora. E se desgraçar dentro de casa. No outro dia. E acabada. Acabada pro trabalho. Não é saudável, não. Mas... Ah, e as coisas, como é que eu vou fazer? A gente tem a folga de vocês. Faça tudo na sua folga. Ou faça que nem eu. Eu acordo cedo. Dá tempo adiantar alguma coisa. Adianta alguma coisa, já vai pro trabalho. Já é do trabalho, vai dormir. Tem outras pessoas aí na sua casa que podem fazer as coisas. Não pode? Não tem outras pessoas. E se não tiver, faça isso todo dia de manhã. Você faz um negocinho. Roupa de molho. Quando for de noite, já bato no negócio, já lava na mão. Bota pra secar e vai dormir. Acabou. Faça só uma coisa só. Coisa rápida. Antes de tomar banho. Entendeu? Faz um negocinho, antes de tomar banho, acabou. Vai se lavar a roupa. Passar pano em casa. Fazer isso. Fazer comida. Deixar a comida pronta. Isso aqui é psss. Mulher adianta alguma coisa. Marido adianta alguma coisa. Irmão, irmã, adianta as coisas dentro de casa. Divida as tarefas, as funções. Para de se matar. Para de ser toa. Anta. Para de ser anta. Para de ser idiota. Entendeu? Com tanta gente em casa, só você faz as coisas. Ah, não quer fazer. Manda embora. Vaza. Sai da minha casa. Sai do meu templo. Não quer fazer nada de casa. Vai embora. Vai morar na sua casa. Aí você fica lá sem fazer nada. Deixa vender as coisas se acabarem. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos cuidar da gente. Em primeiro lugar. Se você não cuidar de você, como é que você vai prosperar? Como você vai crescer na vida? Ter sucesso na vida? Como você vai trabalhar tranquilo? Entendeu? Até você dar o primeiro passo para trabalhar para você mesmo. Para você mesmo. Então, fica a dica aí. Escreva no canal aí. Curta, comente, compartilha. Se liga, desfrute deste vídeo. Compartilha bastante aí. Olha na descrição aí as coisas que você precisa. Está tudo dentro da descrição, tá? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.